Então, essa já é outra parte das músicas e televisão, programas de televisão e filmes que eu assisti, curti, assisti bastante nos anos 90. Bom, então, aquela música que eu falei assim, que na verdade foi antes do Puff Daddy, na verdade eu acho que foi um pouco depois, eu acho que não foi em 97, eu acho que foi em 98. Aquele do Puff Daddy realmente foi em 97, foi em 97, na verdade, esse aqui foi um pouco depois, um pouco depois. É, eu acho que foi em 98 por causa daquele livro que, que, eu acho que não sei se era de inglês, mas tinha essa letra em inglês, que tá aqui, He felt every move, eu leio, every move, eu achei, era bem fácil eu leio e eu nunca tido aula de inglês, eu tinha dormido com meu irmão, um ano mais novo, minha mãe lá no Banjo de Andrade, eu lembro que ele fez esse livro junto comigo, eu ficava lendo, era muito legal, e eu, e parece, não sei se tinha coisa de geografia também lá, estudo social, mas eu lembro que eu tinha coisa de inglês, mas não lembro que mais que tinha lá nesse livro. Será que era só inglês? Não lembro. Eu achava bem fácil mesmo, eu já tinha 13 anos, não tinha nem, tá na pedra aí, vocês se sentiam, nunca tinha de ter uma aula de inglês, ninguém tinha precisado nenhuma palavra em inglês, então, essa música aqui do The Police, Have Breath You Take. Eu achava bem fácil ler, até essa parte era um pouco fácil, mas até para essa parte, nem que eu tinha, ninguém tinha ensinado nenhuma palavra em inglês na escola, ninguém nunca me ensinou nenhuma palavra na escola estadual. Every single day, eu lia tudo isso, bem facinho. Ótinho, também era bem fácil. Eu não sabia traduzir direito a letra, mas eu sabia mais ou menos algumas coisas, e era bem fácil eu cantar junto, lendo lá. Eu sabia mais ou menos algumas palavras o que significava, mas era bem fácil eu cantar junto com a música, né. Eu gosto de Eu gosto desse jeito, muito bom. O meu filmêica. Abra um monte, é meio fácil. Bom, vamos ver, é... Bom, no Anso Vento, eu também passava muito a televisão, é... passava muito a televisão aquele filme Karate Kid. Aquele Karate Kid. E eu lembro que me chamou muita atenção. Eu não gostava, assim, de pessoas, assim, que não fosse, assim... Que não fosse, assim... É... É... Que não fosse ocidental, né? Eu gostava de pessoas, assim... Eu gostava de branco, mais ocidental, assim, né? Mas... E no filme, ele... Mostra atrações, assim, mas realmente... Mas achei bonito até. Apesar dele... Apesar dele... Eu sempre gostei de... De me aventurar por... Por coisas diferentes. Mas... Mas... Eu achava até legal o filme, até, né? Apesar de que... Não era exatamente do meu jeito que eu... Realmente queria, mas... Eu achava até o... O ator principal, até com uma boa aparência, né? Essa boa aparência... Tocar até 15... É... É... Não era bem meu estilo, né? Fazer carater e ir pra um lugar longe... Né? Meu... E... Eu gostava mais de... Eu gostava muito, assim... Tipo assim... Uma coisa mais... Estados Unidos... Brasil... As coisas assim, entendeu? Ou talvez um pouco da Europa, assim... Mas... E... Mas achava bem legal a aparência dele... Acha bem... Acha bem interessante, assim... Parecia bem... Brasileiro achava bem interessante... Mas eu gostava de pessoa mais branca, assim... Cabelo... A gente vê que o cabelo dele é bem bonito, né? Mas... Mas... Não tinha nada... Mas... Comigo... Acho até bonito... Mas não queria muito esse negócio de carater... Esse negócio assim de... Que ir pra um... Pra lá... As coisas assim... Mas... Acha bem legal o filme... E bem emocionante, até... Mas não é bem muito o meu tipo... Né? A história não é bem como eu... Mas... Mas como que eu gostei tanto do filme? Porque esse filme é tão legal... É tão emocionante... Mas não é bem... O... Do jeito que eu quero... Mas... Mas mesmo sendo diferente do que eu quero... Ela não deixa de ser emocionante... É impressionante, né? Fazer não é bem... Do jeito que você é... Do jeito que você pensa... Mas... Mas você acha emocionante... É engraçado, né? É... É muito engraçado... Então... Em 1996... Eu acho que não é 95... A questão da novela... Parece que começou em 95... Mas eu lembro que eu assisti... Eu lembro mais na parte... Que tava no último capítulo... Bem no final... Da novela... Explode Coração... Na Rede Globo... Na TV Globo... No canal da TV Globo... Que passava... A novela... Explode Coração... Que tinha Cigana... E tal... Né? Bom... Mas aí... Vamos falar sobre essas coisas... Mas isso aí... Eu acho que foi em 96... Mas 96... Por causa que tá... É mais no final... Da novela... Assim... Pelo menos assim... Mais ou menos, né? Então vamos pra outro... Outro... É... Skank... Garota Nacional... Pois é... Eu acho que é até 94... 95... É... Tocava muito... Aí em casa... Fita cassete... Skank... Cidade Negra... Eu achava legal as músicas... Mas o assassino... Tocava demais... Também achava... Legal... 94... 25... Eu achava bem legal... Malone assassino... Skank... Sardinega... Eu achava bem animativo... É legal... Algumas músicas... Triste... É... É engraçado... Mas... Mas... Apesar de... É... 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 Apesar de... É... 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 Eu achava bem legal... Bonita essa música... Eu também me lembro muito daquela música que vem na minha mente na hora, na hora eu lembrei, assim, Pacato, Pacato Cedão, também achava bem legal essa música, não é bem, o meu estilo é achava bem legalzinho. Achaava bem legalzinho. Essa música aqui ó, Pacato, Tadão, Pacato, eu sei ver essa música, ela saiu, ela saiu muito demais, essa música muito triste. Nossa. A civilização 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 A abertura A abertura Essa aqui, ó A abertura 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 Foi essa aqui, La Solitude Eu acredito mais Eu acho que foi 98 e a primeira música Eu tocava muito Na metropolitana Essa parte eu heme demais Essa parte eu também achava muito Essa parte eu também heme muito Nossa, eu não tinha inteiro o heme Mas a parte que mais ficou A parte que mais ficou na minha cabeça É essa aqui A parte que mais ficava Inglês e matemática, essa é a parte que mais, são as palavras que mais fez eu lembrar essa, eu quero que eu lembrei a música inteira, eu lembrei que eu via demais, ficava demais, era muito bonitana. Mas eu acho que essa parte, Inglês e matemática, foi a parte que mais me chamou atenção quando eu vim, Inglês e matemática, foi a parte que mais, as palavras que mais faz eu, faz eu falar, realmente, é o que mais lembra quando eu ouvi essa música. E eu ouvia muito Backstreet Boys, tocava na metropolitana, e ouvia os trojos da rádio metropolitana no programa Chupim, e eu ficava tocando na fita cassete, gravava o Backstreet Boys, Everybody, yeah, e ficava tocando, aí depois voltava com a metropolitana, mas eu também, às vezes eu ouvia bastante outras músicas metropolitanas, como essa rapazinha na Solitude, ou Resposta do Skank, Mas eu também ouvia muito a Jovem Pan, lá pra 97, mais ou menos, é, 96, 97, tocava muito algumas Black News, umas mulheres cantando, assim, que era bem legal, né, eletrônico, música negra, assim, era muito legal, A gente tocava muito aquela música hitronica. Porque essa música, é, 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 natural que eu gostava muito mais de outras músicas, né, E tu carro muito eu já vi um pão Esquete, mãe Eu acho que era noventa e seis, mas é noventa e seis, tá tocando demais, né, Jovem, tá? Eu acho que era noventa e seis, tá tocando demais, né, Jovem, tá? Bom, vamos pro próximo Vamos ver isso aqui É, vamos ver Essa música eu acho que toca fora do dia também Sam Junior A música Inesquecível, Sam Junior Realmente, tocava demais Essa eu ouvia mais na rádio com 14 anos, tocava demais Mas no ano noventa mesmo Que eu lembro, mas é inesquecível, tocava demais na rádio, nossa, tocava demais Inesquecível, eu ficava ouvindo demais É o que é tanto, assim, né, realmente sentir um amor bem legal, bem... E eu ficava ouvindo um monte de música bonita Bonita, Pausini, Sam Junior, essa música me ouvindo demais Ficava tocando, ai, como que eu quero gostar de uma pessoa Eu tenho tanta pessoa bonita, mas não consigo gostar de ninguém Tentando querer bonitinho, mas... Tanto moleque bonito, como mais bonito Mas eu queria gostar de alguém, alguém que eu realmente... Que quisesse realmente... Realmente... Realmente, assim... Algo importante, a foto Alguma coisa E realmente isso não acontecia, né Eu queria alguém, assim, que eu realmente admirasse, assim De querer realmente... É... Ter alguma coisa da pessoa Ou... Ou ter alguma fotografia Alguma coisa, e... E realmente eu gostava das pessoas Só que não me importava de... De... De realmente... De realmente ter as fotos E tirar junto foto com a pessoa E realmente... É... Abraçar a pessoa E falar, nossa, como que eu adoro Tá aqui, realmente... É... Mas eu gostava da voz da pessoa Eu tinha que ser bonita Eu gostava muito Até hoje Falar, nossa, por que eu não abracei a pessoa Mas, ao mesmo tempo Eu não queria, exatamente Ter tanta intimidade, assim Talvez eu queria abraçar Mas eu não queria abraçar, assim Daquele jeito, assim De você realmente... Conhecer a pessoa Com intimidade, mesmo, né De realmente sentir o cheiro Logo assim, né A 97, eu acho que eu via bastante Eu acho que são de 98 Eu é mais de 98, na verdade Eu acho que a primeira vez que eu via A música foi em 94, 95 Na 97, dos pocos da Faulence, o sonho da Faulence Que é aquela música Universo precisa de você Faulence, tem a força Depois eu acho que foi uma vez Se a sonha do filme Que eu desci, assim, do apartamento Eu vi, assim, embaixo do apartamento Da Umband Da Umband Tinha um bar, assim, embaixo Assim, eu vi no bar Passando na televisão A abertura Uma vez com essa música E tocava demais Essa rádio Tocava demais Tocava demais Na rádio Essa música Era uma vez Eu até gostava de ficar ouvindo Na rádio Mas, né Gostava demais E... E tocava demais E... E... Outro Que tocava demais Naquela época Em 97, mais ou menos Aí depois A terceira música Do sonho de um ano Que eu vi Eu acho que foi inesquecível Ela foi pra 98 Mas talvez Foi um pouco antes De 97 Mas talvez Foi em 98 Em 97 Eu acho que foi Só é uma vez Em 94 Foi o primeiro Que o Universo Seja Você Com... Com Twitter As sonoras Paralense Paralamas 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 Tocava muito Essa Paralamas Eu acho que Em 97 É... Eu acho que Tocava muito Essa música Que é... Acho que é Essa aqui Não Essa aqui Ela... Ela... Ela disse Adeus Bom, ela disse Adeus Eu via bastante Mas não era No ano 90 Ela mais A pano 2002 Que é essa aqui É essa aqui É isso Melodo marinheiro Ela é muito Acho que Acho que Ela não vem Essa música Ela muito Essa música Eu lembro Muito Então diz aí Então diz aí Entrei De gaiato No navio Entrei 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 O que mais O que mais Me faz lembrar Que eu ouvia Foi na parte Que minha irmã Ela falou assim Olha, conversa com essa mulher aqui Eu não sei quem é essa mulher Se ela trabalhar em algum lugar Se ela era outro programa Qual que é a profissão dela Mas eu acho que Ela... É que ela Trabalhava alguma coisa Assim Ela tava no horário de trabalho Mas não sei se ela era outro programa E eu lembro Que ela conversou comigo Aí sim A gente quis Minha irmã Pensava que ela tava Quendo passar trote nela Aí... Aí eu peguei E toquei essa música Aqui assim Na hora do trote Depois liguei o telefone Falei Ah, tchau Não sei o que E...